Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Clicou ou vendeu O seu classificado digital Hoje você não vai tirar o olho da TV, gente Principalmente aqui do programa TPM Você vai conhecer Jaqueline Que passou por uma transformação na fisioforma Maravilhosa Espera um pouquinho só Pois é, vocês estão aqui hoje vendo a Jaqueline E ela passou por uma transformação maravilhosa na fisioforma E eu quero saber de você, Jaque, o porquê? Eu acabei saindo um pouquinho do peso Que eu estava adaptada, habituada Como uma ficadora física Então de repente surgiu a oportunidade De estar tendo uma estética de resultados rápidos São coisas imediatas Atividade física infelizmente não proporciona isso Como eu tive a oportunidade Eu resolvi ver se acontecia mesmo Se o resultado era realmente esse E eu fiquei realmente muito contente Achei interessante você ter dito isso Bom, Luciano, eu gostaria de saber Sobre a primeira avaliação que você fez Da Jaqueline Bom, a Jaque chegou, a queixa dela era celulite Diferentemente das outras transformações que nós fizemos A queixa da Jaque era o problema nas pernas E o excesso mesmo de nódulos que a incomodava E o diagnóstico foi feito A gente conduziu o tratamento para que ela fizesse Durante o prazo estabelecido que é sempre de 30 dias E com ela também não foi diferente mesmo Sendo celulite Que legal! E aí foi que a gente começou a cuidar Tiramos a medida Fotografamos a Jaque Para certificar depois Para que ela tenha a comparação dos resultados No pós-tratamento É verdade, já apareceu de cara, né Jaque? Agora, Luciana Quais foram os tratamentos utilizados Para tirar essa celulite que ela queria? Bom, a gente fez uma junção de técnicas De equipamentos Como nós preocupamos de início com a Jaqueline Por ela ser educadora física O foco principal foi de tratar realmente da celulite Para a gente conseguir reduzir isso de 60% até 80% Que foi a proposta que eu fiz para ela E aí a gente utilizou um aparelho que é o Lipolise E outras tecnologias como a endermologia A radiofrequência também complementaram o tratamento E aí é engraçado Porque a gente começou com a celulite, né? Gente, isso tudo em 30 dias, você não tem noção Uma loucura Aí na outra semana a Jaque já chegou Falei assim, ai minha barriga me incomoda E aí eu também quero Porque aí vai alimbando, né? Daí tu pega o pescoço pra baixo Cabo nisso a todo mundo quer, né? E aí eu falei assim, então vamos lá Vamos já cuidando um pouquinho também Mas sem esquecer que o objetivo Para mostrar para vocês Era realmente o resultado que pode ser Alcançado através do tratamento estético adequado Para o seu caso O resultado do tratamento para a celulite Bom, mas agora eu quero saber, gente Se ela pagou muitos pecados Durante esses 30 dias Como é que foi o tratamento? O período? Na verdade eu acho que durante esses 30 dias O tratamento não foi só estético, não Foi psicológico também Porque o atendimento das meninas é maravilhoso O tratamento com que elas conduzem E a forma como elas estimulam a gente A sempre estar melhorando Você tem que tirar o tempo do seu dia Vir aqui, na verdade você está tirando esse dia Para você, você está tirando aquele tempo Para você, para se dedicar E além de tudo está ficando bonita Para as outras pessoas, né? Não adianta ficar bonita só para a gente Não é só para os outros também, não É para o namoradão, eu acho, não é não, Jaqueline? Com certeza, ele foi o que mais gostou Isso é muito bom Bom, agora gente, vamos ver o recadinho da fisioforma Isso mesmo, Zezé Agora é hora da fisioforma É hora de estética de resultados Você aí de casa que está me vendo Quer mudar sua vida? Quer se transformar? Faça como a Débora Que passou por uma transformação de 30 dias na fisioforma E virou uma outra mulher A autoestima, ó Foi lá em cima Compare só as medidas de antes e depois Então hoje a Débora está com 62,2 kg Ela perdeu 6 kg Ela está na região do umbigo com 77 cm E aí, como vocês podem conferir na tela Ela perdeu 16 cm nessa circunferência abdominal 4 cm acima do umbigo Ela está com 75 cm Perdendo num total de 10 cm de circunferência neste local E abaixo do umbigo Ela está com 89 cm, Lilian Perdendo 7,5 cm Proporcionando a ela essa redução dessa gordura localizada no local onde ela mais queria Valeu muito Estou muito feliz Superou todas as minhas expectativas Estou louca para todo mundo ver o resultado Maridão Marido Todo mundo É, após 30 dias de tratamentos completos aí na fisioforma A Débora reduziu 33,5 cm no total Muito bom, não é mesmo? Você também pode ter um resultado tão bom quanto este É só agendar sua avaliação em qualquer unidade da fisioforma Eu sei que você vai adorar Em Ribeirão Preto o telefone é o 3637-4488 São João da Boa Vista 19-3622-2671 São Carlos 16-3361-3827 Franca 16-3721-6865 E Araraquara tem também, anota aí 16-3397-9627 Com você Zezé Você viu só, basta você dar uma ligadinha Agendar sua avaliação Que você vai ver que é tudo de bom E agora o nosso comercial E nós voltamos já já com a Jaqueline Se você concessionária ainda não anunciou seus veículos no Clicou Vendeu Está perdendo tempo e vendas As maiores de toda a região anunciam no maior classificado O Clicou Vendeu possui mais de 60 mil visitantes qualificados por mês Para anunciar é só enviar um e-mail ou ligar E você que quer comprar um carro Não compre sem antes pesquisar no Clicou Vendeu Encontre seu carro e depois vá só fechar negócio Ganhe tempo e dinheiro Quer comprar ou vender? Acesse www.clicouvendeu.com.br O seu classificado digital Essa é a Antônia Que passou por uma transformação na fisioforma Foram 30 dias de tratamentos faciais e corporais Da mais alta tecnologia Sem contar com acompanhamento nutricional Ela perdeu quase 5 quilos Melhorou o aspecto da pele E hoje está muito mais feliz Muito feliz A minha pele melhorou quase 100% Está ótimo O meu corpo também Minha autoestima melhorou Meu esposo está amando Agende a sua avaliação na fisioforma E torne-se também uma outra mulher Obrigado por assistir! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!